Nós, na última hora, continuamos aqui nessa grande festa de Rodrigo Neve. E nada melhor que estar entrevistando mulheres bonitas, mulheres que encantam, mulheres que fazem qualquer festa ficar ainda mais bonita. Eu estou do lado aqui de Raíssa Machado. Dá um beijo, amor. Linda mulher. Ela é uma mulher que é esposa do atual vice-prefeito Bagueira. Mas eu acho que antes de falar dele, eu quero falar da mulher. A sambista. Se vocês não sabem, ela é a rainha de bateria da onde? Da Viradouro. É, Viradouro. Uma mulher linda e maravilhosa. Fala um pouquinho de samba. Fala do marido. Não vamos falar de política, não. Porque a última hora adora política. Eu gosto de samba, eu gosto de carnaval, eu gosto de mulher bonita. Novidade. Me fala uma novidade que está para acontecer do samba. No samba, a Viradouro está aí, né? Pronta para mais um desfile. Mas eu fui rainha da bateria da Viradouro há sete anos. Fiquei na escola há uns 15 anos. Continuo uma mulher de samba. Eu tenho muito orgulho disso. Além de ser esposa de Bagueira, já era uma mulher de samba. E a gente está aqui hoje para comemorar o aniversário do Rodrigo. E antes de mais nada, eu não sou só apenas a mulher do vice-prefeito. Eu sou uma mulher, sou mãe, sou estudante de arquitetura e urbanismo. Minha segunda faculdade agora. A gente constrói já há algum tempo. Então eu sou muito mais além do que uma mulher do vice-prefeito. É, porque as pessoas veem como repé, é rotulolo. É como você antes era a mulher do samba, a rainha de bateria, uma mulher vencedora, uma mulher que transporta para as pessoas simpatia e alegria. Vamos falar então, voltar para a política. Como é que é ser mulher de um vice-prefeito? É uma cidade grande, uma cidade com certeza difícil de ser administrada, porque é muito complexa. Gostaria que você falasse como é que foi essa experiência, né? São quatro anos sendo a vice, a mulher que acompanha o vice. Fala um pouquinho conosco. Sim, mas Bagueira já está há 30 anos na política, né? Eu estou 15 anos com ele, então eu já tenho que caminhar uma trajetória com ele. Eu tento de tudo. Quando ele chega em casa, nós somos uma família. Obviamente que a gente conversa de política, porque não tem como. Uma vida do político é 24 horas de política. E é muito bom a gente ver o crescimento da cidade. Bagueira e o Rodrigo e o Axel agora fizeram de Niterói uma referência mundial. Niterói é encantadora, tem seus prêmios gigantescos na cidade. E a gente está muito feliz com a construção. E Bagueira é uma pessoa de união. E isso me faz ter muito orgulho dele, como político, como homem, em construir a nossa cidade. Uma cidade que me recebeu com três anos de idade, que eu vim de São Luís do Maranhão. E ver toda essa construção, todo esse caminhar do Bagueira, do Rodrigo, do Axel, de uma cidade melhor, me traz muita satisfação e alegria. E eu também ser representante de Niterói, durante sete anos como rainha. Foi incrível ir levar o samba, ir levar o nome de Niterói. É sempre encantador e muito orgulho para mim. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o aniversário de Rodrigo Neves. Rodrigo, desejo tudo de bom. Nós sempre estaremos juntos com você, você sabe disso. Minha família, Bagueira e rumo, vamos caminhando. E Deus sabe o que faz, vai dar tudo certo no final, como sempre. Obrigado, amor. Beijo. Nós de última hora continuamos aqui.